Jovem fêmea humana, o tesão te engana, seu futuro pode ser incerto, se escolher o imperativo incorreto. Jovem fêmea humana, o tesão te engana, seu futuro pode ser incerto, se escolher o imperativo incorreto. Espera a garota, garota espera, quem corre atrás do óculo é o esperma. Espera a garota, garota espera, quem corre atrás do óculo é o esperma. Jovem fêmea humana, jovem, nem sempre o tesão resolve, evite o imperativo incorreto, é você que vai carregar o veto. Fêmea humana, jovem, nem sempre o tesão resolve, evite o imperativo incorreto, É você que vai carregar o veto. Espera a garota, garota espera, quem corre atrás do óculo é o esperma. Espera a garota, garota espera, quem corre atrás do óculo é o esperma. Espera a garota, garota espera, quem corre atrás do óculo é o esperma. Não acelera, desacelera, desacelera, quem corre atrás do óculo é o esperma. Se não você se derra, quem corre atrás do óculo é o esperma.